Música Polícia Rodoviária Federal reforça alerta aos motoristas para que continuem usando o farol baixo das rodovias. Nas rodovias, as fiscalizações estão sendo identificadas e vários condutores já foram moldados. Eu estou andando agora com as luzes do carro acesas direto. E olha, o cara esquece, né? Então deixa logo ligado direto. Põe no ar! Põe no ar! É isso mesmo, Edivaldo Souza. Nós estamos aqui na sede da Polícia Rodoviária Federal para falar de alguns assuntos bem importantes. O primeiro sobre o uso do farol baixo, que já foi adotado pelos motoristas do país. E o detalhe é o seguinte, é que foi divulgado aí nos grupos de WhatsApp, né? Essa questão de que teria sido revogada essa decisão do uso do farol baixo. Mas não, continua valendo. A multa para quem não utilizar em BRs, em rodovias federais, é de R$ 85,00. Sobre esse assunto eu converso agora com o inspetor da PRF aqui no Acre, Nélis Newton. O inspetor continua valendo, né? Nunca deixou de valer o uso do farol baixo, não o alto, mas o baixo, durante aí os veículos estiverem percorrendo as rodovias federais. Isso. A nova legislação, ela está completando, completou agora no dia 8 de agosto, 30 dias de entrada em vigor. E foram apenas boatos no relativo à suspensão, então, da fiscalização do uso do farol baixo em rodovias federais. A legislação continua em vigor, a fiscalização continua ainda sendo feita. Como é que está a aceitação do motorista criando? A gente tem observado a cada dia, cada vez mais condutores estão utilizando o farol baixo nas rodovias. A gente continua o trabalho de orientação, principalmente contando com o apoio da imprensa, para a divulgação. Fizemos alguns trabalhos educativos também, com entrega de panfletos, com orientação aos condutores. E a fiscalização também continua sendo feita. Já houveram atuações? Isso, já houve, sim, algumas atuações. Nosso foco nesse primeiro mês foi realmente a orientação, mas alguns condutores foram autuados já em desobediência a essa legislação. Existe sempre uma dúvida, né? No perímetro urbano é preciso utilizar o farol baixo também? Isso, a legislação fala em rodovias federais e não especifica se somente em perímetro rural ou também no perímetro urbano. Como nós temos vários trechos aqui no município de Rio Branco, principalmente, de rodovias federais que cortam a cidade, então a orientação dos condutores é que, ao sair de casa, se já verificarem que vão, em algum momento, passar por um trecho de rodovia federal, ali próximo à Via Verde, ali pelo Parque do Tucumã, são trechos mais movimentados, com mais bairros ao redor, que já saíram de casa com o farol aceso, para não correr o risco de transitar com o farol apagado. Para a gente encerrar, uma boa notícia foi a redução dos acidentes, se comparado com o mesmo período do ano passado. Praticamente 50% de redução. O que o senhor atribuiu isso? Isso, é bom deixar bem claro que o objetivo da legislação, os estudos que foram feitos para que a legislação entrasse em vigor, foi a redução de acidentes. O levantamento feito nacionalmente, houve uma redução em torno de 50% das colisões frontais, que era o principal foco da utilização do farol, a visibilidade dos condutores a uma distância ainda maior, atropelamento de pedestres também, houve uma redução nesse quantitativo também em torno de 50%, ou seja, o motivo, a motivação da legislação, ela foi comprovada através desse relatório no primeiro mês de fiscalização. No Acre também, esses números apresentados foram no Acre? Isso, exatamente. Nesse mês aí, do período de 8 de julho a 8 de agosto, tivemos uma redução aí de 50%, de 49% dos acidentes envolvendo feridos, né, feridos, e uma redução de 40% naqueles acidentes com feridos graves e mortes. Então é uma redução considerável nesse primeiro mês de implantação da nova legislação. Muito obrigado, então, pela entrevista ao inspetor da Polícia Rodoviária Federal aqui no Acre, Nélis Newton, com imagens de Jean Carlos, senil do Melo, para o Gazeta Alerta.